Bom dia a todos e todas! Hoje a gente fala de autoritarismo, justamente para fechar aquela trilogia que a gente iniciou com o fascismo e totalitarismo. De forma geral, o autoritarismo serve para definir, para pensar a degeneração do princípio de autoridade. Esse princípio é fundamental para pensar qualquer forma de organização social. É de forma específica para pensar a modernidade. O Estado moderno, ele fundamenta-se numa dialética entre liberdade e autoridade. O conceito, ele é repensado de uma forma mais sofisticada, mais profunda, na década de 50 e 60 do século passado, justamente para tentar pensar ditaduras, pensar e classificar ditaduras que não se encaixavam naquela tipologia clássica de totalitarismo que a Narendt associou ao fascismo, ao nazismo e ao estalinismo. O grande cientista social, teórico, desse autoritarismo, dessa categoria é Juan Lins, o espanhol. Juan Lins, que tenta pensar uma categoria mais apropriada para o franquismo espanhol e também para aquelas outras ditaduras que surgiram na onda do fascismo, tipo o salazarismo ou nas ditaduras da década de 50 e 60. Eu penso na ditadura na Grécia e, de forma específica, também nas ditaduras latino-americanas entre as duas guerras mundiais e nas ditaduras militares da década de 60 e 70. E, para finalizar, também as ditaduras que surgiram nos processos de decolonização da África. Então, vejam uma complexidade, um conjunto de ditaduras que não apresentam aqueles traços específicos do totalitarismo, partido único, campo de extermínio, mobilização total. De forma geral, Juan Lins vai falar para nós que o autoritarismo, ele apresenta uma mentalidade autoritária, não uma ideologia. Apresenta um partido, mas pode ser um grupo, um movimento, uma elite, geralmente liderado por um capo carismático, um chefe carismático, mas não necessariamente. Por exemplo, as ditaduras militares não têm uma liderança carismática. Esse grupo autoritário, ele toma posse, toma o poder, através de um controle, e aqui ele fala que não necessariamente esse controle apresenta um processo de mobilização total. Pode ser um processo que autoriza um pluralismo limitado. E também, depois, ele vai utilizar aqueles traços fundamentais de qualquer regime, violência, terror, censura, propaganda, enfim, todos os traços clássicos. Agora, esta definição, que teve muito sucesso na década de 60, 70, resolveu um pouco o problema de pensar essas ditaduras, apresenta algumas questões bem problemáticas. Uma delas é a questão da mentalidade, é ultrapassada. Estudos mais recentes, assim, das últimas três, quatro décadas, comprovaram, com bons argumentos, que também os regimes autoritários apresentam uma ideologia bem elaborada, um projeto ideológico. Outra coisa também, que é problemática no conceito de autoritarismo, é sempre tentar, é pensar o autoritarismo sempre de forma em andamento, quer dizer, o autoritarismo não é um ideal, não pode ser pensado apenas como um ideal tipo. Não existe, e isso vale também para o totalitarismo, não existe um regime que consiga realmente controlar toda a sociedade. Ele pode fazer isso sempre de acordo com a conjuntura para conseguir se manter no poder e, sobretudo, com o consenso, o consenso da sociedade. Foi o caso da ditadura militar brasileira. Seria inexplicável a ditadura militar apenas como um golpe dos militares. Teve um amplo consenso de setores da sociedade que garantiram o golpe, que apoiaram o golpe e garantiram a manutenção no poder da ditadura militar por muitos anos. Se nós vamos observar a ditadura militar brasileira, nós justamente podemos ver que a ditadura apertou de forma, às vezes, totalitária, a sociedade. E, outras vezes, de acordo com as conjunturas, ela abriu um pouquinho, justamente para se manter no poder e garantir o consenso. Então, a sugestão final é que autoritarismo é um conceito muito importante, justamente para pensar essas ditaduras que não apresentam partido único, mobilização, campo de extermínio, desde que sempre essa categoria seja pensada de acordo com a própria trajetória e nação dos regimes e sempre em uma perspectiva dialética com o conceito de totalitarismo. Obrigado. Obrigado.